Olá, eu sou André Toledo e bem-vindo a Taldon. E esse vídeo, como vocês gostaram, na verdade, dos outros vídeos que a gente fez, do outro vídeo que a gente fez sobre o que plantar em março, a gente resolveu fazer um novo vídeo agora sobre o que plantar em abril e agora a gente resolveu dividir por região, tá? Então a gente tem para todas as regiões, a gente tem para a região sul, para a região norte, para a região sudeste, para a região centro-oeste. E aí se você caiu nesse vídeo aqui e ele não é da sua região, aqui no card e aqui na descrição tem os vídeos dos outros, para os outros vídeos da sua região. Então se você caiu aqui e não é da sua região, basta entrar lá e ver o vídeo da sua região, respectivo a sua região, tá? Esse vídeo aqui é para a região norte, tá bom? E lembrando que o que é importante plantar na época certa, plantar na época certa evita pragas, melhora as condições de solo, evita a necessidade exagerada de adubos, necessidade de usar defensivos em demasia e também economiza água, tá bom? Então se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo já, para a gente poder crescer e mostrar esse vídeo para mais gente, para mais gente começar a trabalhar com esses calendários e tal. Então vamos lá, o que plantar em abril na região norte? Na região norte a gente vai plantar em abril abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alface, almeirão, batata doce, berinjela, bertalha. Brócolis de verão, cebola, cebolinha, chicória, chuchu, coentro, couve-manteiga, espinafre, feijão vagem ou vagem, gengibre, giló, machixe, melancia, melão, milho verde, nabo, pepino, pepino, pimentão, quiabo, rabanete, repolho de verão, taioba e tomate. Lembrando que essas hortaliças fazem parte das 50 hortaliças mais produzidas no Brasil, mais plantadas no Brasil, tá? Essa lista, a lista completa também, ela faz parte do material do nosso curso social online de aquaponia, que é um curso gratuito que qualquer um pode fazer e ela está aqui disponível no nosso canal. Basta acessar aqui, o link está aqui no card e na descrição. E é isso, basta acessar e fazer o curso e também baixar o ebook e as tabelas com essas hortaliças e outras tabelinhas também. Tá bom? Então, vamos lá e faça o curso, se inscreve no canal, deixa um like e acho que por enquanto é só. Então, curta os nossos outros vídeos e fica com Deus. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri